Fala amigo da Barco de Estão, tudo bem com vocês? Hoje é um videozinho rápido de uma lancha de 7 metros da Titã com 300 HP, né? Então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco de Estão, videozinho rápido, ainda não tô conseguindo subir direito nas embarcações, mas vou falar um pouquinho deste foguetão que a gente fez aqui, bem bonito. É uma lancha de 7 metros, isso, 7 metros e tá equipada, ela vai já embora, por isso que tá tudo aqui, ó, tudo enrolado. Aqui é um 300 Pro XS que a gente tem aqui e tá equipado com uma Enertia Eco 21, ou seja, diâmetro 16, passo 21. Bem legal essa embarcação aqui, tem alguns detalhes que eu tô mostrando pra vocês, né? Vocês estão vendo aqui que já tá tudo, a gente abaixou aqui tudinho, justamente porque, né? A gente já vai carregar ela agora, né? 7 por 2,40, como eu falei, gigantesca, fundo em 3 milímetros, fundo em 4 milímetros, perdão, lateral em 3 milímetros, modelo VMAX 1, isso mesmo, uma VMAX 1, diferentona, com uma capacidade incrível, né? Bom, vamos mostrar logo um pouquinho aqui a parte interna, Castelo de Pro, a baixa abertura, como a gente fez um aproveitamento máximo. Esse aqui foi a lancha que a gente aproveitou o máximo de espaço possível pra capacidade de pessoas, tá aqui, ó. Então, Castelo de Pro bem pequeno, uma plataforma com caixa seca abaixo, que vocês podem ver, ela tá com pisozinho. Isso aqui, ó, esses buracos, são porta-varas, tá? Estofamento, à frente do comando, um comando que a gente tem duplo, tem alguns acessórios. Isso aqui é um detalhe que eu vou já falar pra vocês. Estufamentozinho aqui, com abertura, ó. Abaixo aqui, abertura, que é uma caixazinha, uma geleirazinha térmica, de ambos os lados. Dá pra ir duas pessoas desse lado, duas pessoas desse outro lado. Aqui, ela tá com a capota conversível. Só o que que acontece? Foi feito o teste e tal, o pessoal testou. O barco andou demais, um foguete, eu não fui no teste. E aí, o cliente pediu pra colocar um reforço na capota, porque ele vai querer navegar rápido. Ele colocou um trezentão nesse barco, pra navegar rápido. Então, colocamos até um reforço que ele pediu na capota. Isso, aqui a gente tem um banco corrido. Por que esse banco corrido? Justamente pra gente aproveitar o espaço aqui, ó. E esse espaço, a gente conseguir ainda ter, né, mais duas poltronas. Eu vou tentar entrar aqui mesmo com meu joelho ruim, pra filmar melhor pra você. Bom, então, estamos aqui dentro, galera. Pra quem não sabe, eu tô operado do joelho tem nem um mês, ainda nem caiu meus pontos. Bom, mostrei lá na frente. Poltrona estilo concha, de ambos os lados. E aqui a gente tem ainda duas poltronas individuais. Justamente pra gente ter o máximo de aproveitamento aqui. Então, ó, quatro pessoas lá. Só aqui, nessa parte, nesse banco daqui pra lá, dá pra ir oito pessoas, tá bom? Aqui que é um tanque de combustível gigantesco, tá? É preso aqui sobre pressão. Então, você consegue levantar aqui o banco e ter... Perdão, tirar o banco e ter acesso ao tanque de combustível, tá? Que fica aqui embaixo. E aí, por pressão, você prende aqui as cadeiras, ó. Ficam bem presas. Vocês viram que com uma mão eu consigo fazer tranquilamente isso aqui. Bom, manetezinha é DTS, tá? Manete eletrônica pra 300 HP. Bem sensívelzinha a manete, não tem cabo. E aqui, ó, parte do painel, relogião. Direçãozinha lógico que é hidráulica. Ela tá com... Fora o piso aqui, tá com som. Som com quatro caixas. Uma caixa de baixo de cada comando. E a caixa aqui, beleza? Isso aqui é do cliente que ele tá levando aqui. Os pneus, tá? Então, eu nem vou tirar. O barco já tá indo embora. Bom, aqui é um bom espaço ainda, ó. Vocês podem ver que a pessoa que tá aqui, do banco pra cá, tem um bom espaço, porque a pessoa pode sentar lateralmente ou sentar aqui, entendeu? Então, ainda poderia trazer esse banco mais pra frente? Poderia, mas a gente fez um aproveitamento melhor de espaço pra ficar muito confortável a lancha. Ela tem vários, diversos porta-varas. Vai ser utilizada pra pesca também, pra diversos outros diversões. Porta-copozinho aqui, bem bacana. E, lógico, que abaixo desse estofamento aqui, a gente tem ainda aqui uma caixa seca, tá? Beleza? Lembrando que os estofamentos, tanto a frente do comando como aqui, são presos por velcro, tá? Fica mais fácil. Aproveitar a altura da capota, tá? Ela é o modelo 1. O modelo 1 tem a lateral mais baixa um pouquinho. Essa capota, por conta também de ser um motorzão muito grande, a gente não fez ela muito alta, tá? Eu consigo ficar em pé. Eu tenho um em 81, eu consigo quase ficar em pé, na verdade, ó. Quase fico em pé. Por que a capota não tá tão alta? Aquele monstro ali atrás, entendeu? Não dá pra fazer uma capota altíssima, pra esse conjunto muito forte. Precisa ser uma capota um pouquinho mais baixa, beleza? Pra não atrapalhar muito a navegação. Mas pra cá, olha como ela larga, né? Dá pra ver porque a gente tem as quatro poltronas aqui, no último banco, né? E a gente tem isso aqui, ó. Bem bacana. E olha o diferencial. Ah, vocês acharam o quê? Se o tanque é ali, aqui a gente tem essa abertura zona, né? Tem uma caixa seca pra aproveitar bastante coisa. Isso é uma vantagem desse modelo, né? Porque você tem essa caixa seca aqui, e aí você libera, né? Porque ali é o tanque. Então você ganha esse espaço de caixa seca, tem a travessa aqui, e a gente fez um tamanho de plataforma de popa, que às vezes até algumas lanchas normalmente tem como padrão. Essa aqui é pequena pra nós, mas tem acesso aqui ao porão tranquilamente, tá? As baterias estão no local, mas não estão presas, porque olha só que legal. Quer colocar aqui que o pessoal, ele vai levar depois? Agora a gente vai trabalhar com baterias Moura Nautica. Isso mesmo. O modelo de 100A nosso, tá? Que a gente tem pra vender agora, já vai ser o modelo Nautica. Esse modelo aguenta mais cargas e descargas. O que acontece, galera? A embarcação tem muito mais acessório comparado ao carro que faz essa bateria descarregar. Às vezes tem o motor elétrico, tem som, tem diversos outros acessórios que você às vezes utiliza com o motor desligado, com o motor sem estar gerando carga. Diferente do carro que geralmente você fica com o carro, você não fica no carro sem ele estar, ele desligado. A maioria das pessoas não fica, tá? Então, essas baterias aguentam mais essa carga e descarga. E um trezentão desse aqui carrega facilmente. Bem bacana, ó. Tampinha fechada bonitinha. Acessa a plataforma. Aqui a gente tem a chave geral de duas baterias e o trezentão. Bom, vamos falar uma coisa que vocês querem saber, né? Preço. Logicamente, esse conjunto tem um valor mais alto, até porque o 300 ali, né? E a gente tem que lembrar que 300 HP, toda a linha V6 da Mercury, pra cima, ou seja, V6, V8, que um 300 desse é um 4.6 V8, é necessário usar a direção hidráulica. Então, o preço desse conjuntinho aqui, o barco com esse motor e direção hidráulica, está a partir de R$ 235 mil. Aí, se a gente for colocar aqui, lógico, ele tem alguns acessórios a mais, tem piso e tudo mais, tem a carretinha, bem bacana, que a gente tem que lembrar uma carreta de dois eixos, que você consegue puxar tranquilamente numa picape essa embarcação aqui. Aí sim, a gente vai ter um conjunto aqui que somar todos os acessórios e tudo mais, com a carreta vai dar na casa aí de aproximadamente uns R$ 260 mil. Lembrando que isso aqui é um tanque de guerra, totalmente soldada, capacidade de 16 passageiros. Se eu não me engano, esse tanque aqui tem quase 250 litros, esse tanque aqui. Então, a autonomia é gigantesca, dá pra lavar muita gente, dá pra pescar, extremamente confortável, uma embarcação que logicamente está utilizando uma hélice, que não é de altíssimo desempenho, até porque ela é uma hélice mais pra economia. Mas é uma embarcação que, dependendo do hélice que for utilizado, você navega acima de 60 milhas tranquilamente, dependendo da carga. Só pra vocês terem ideia, acima de... Isso é próximo de 100 km por hora numa embarcação dessa, tá? Com trezentão. Lógico, como eu falei, ela é mais larga que o convencional, tem o fundo em 4 milímetros, então ela é mais reforçada. Como foi testado, eu não fui no teste, mas, tipo assim, no teste, tranquilamente aguentou, sem nenhum problema, o 300 HP, muito estável, como foi passado, até pelo próprio cliente, pra mim, tá bom? Então, esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, bem rapidinho, tá? Vamos logo, 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 eu tô voltando pros testes, pra poder filmar pra vocês. Então, vocês já sabem, vá com a mais forte, e olha a largura da bicha, linda, hein? Vá de titã.